A gestão administrativa do TJDFT para o BN 2020 a 2022 teve início no último dia 22 de abril, no momento de adaptação ao distanciamento social e ao teletrabalho impostos pela pandemia da Covid-19. Nesse cenário, sem descuidar da adoção das medidas protetivas necessárias, a administração buscou alternativas e traçou diretrizes de curto e médio prazos para manter a prestação jurisdicional ao cidadão do Distrito Federal, ainda que à distância. Diante das dificuldades apresentadas no novo contexto, o empenho de magistrados e servidores tem se mostrado fundamental para garantir a continuidade dos serviços com níveis de produtividade iguais, se não superiores àqueles apresentados no formato presencial. A adoção do teletrabalho compulsório, sempre que possível, e a superação de novos obstáculos também exigiram da administração um olhar diferenciado na condução dos trabalhos, visando, antes de mais nada, a preservação da integridade física de magistrados, servidores e colaboradores. Assim, mesmo diante das adversidades surgidas, nos primeiros 100 dias da atual gestão, foi possível avançar na implementação de ações previstas no plano de administração bienal, com foco na modernização e na eficiência da justiça local. Dessa forma, o TJDFT segue adiante, monitorando o cenário da crise e se preparando para a retomada gradual das atividades presenciais, sempre zelando pelo bem-estar de todos e pela manutenção da entrega de um serviço de excelência. TJDFT. A justiça não para.